E fala galera, aqui é mais um vídeo aqui de Balneário Camboriú e estamos na Feirinha Central, estamos chegando no aniversário 32 anos, hoje é dia 29 de novembro e aqui é a Feirinha Central, gestão de feira e pessoal, a Feirinha a gente está fazendo 32 anos, né? É, a gente vem aqui para comemorar a festa e para comer no bolo também vai ter música e pessoal, é... Pessoal, já estamos chegando aqui, aqui vai ter sorteio de bicicleta, skate, uma moto... Pessoal, também aqui ó, os efeitos de música de Natal, é de Natal, é isso... Aqui ó, aqui ó pessoal, tem os corredores E, A, B, C, D e E, aqui tem a livraria pessoal e hoje... Muito cheio... Aqui por causa para celebrar a festa... Pessoal, aqui ó, chegamos aqui, nos molos aqui, que eles vão dar... Aqui também o palco, onde eles vão cantar... Pessoal, também aqui o palco, que eles vão cantar... E pessoal, deixa muito like e se inscreva no canal... E se inscreva no canal e deixa um like... Fui! Tchau, tchau, tchau!